Olá, bem-vindo ao canal do Donatello Nordestino, estamos aqui para mais uma gameplay do Just Cause 3, vou continuar a campanha aqui, dar uma brincadinha, matar uns NPC, conferir o jogo, acabei comprando o jogo, ele estava nos dias gratuito, só que quando eu fui olhar a promoção dele, ele era cento e pouco, quase uns cento e cinquenta, aí estava por vinte e um, aí eu e minha esposa a gente pegou. O jogo, agora estou com ele completo, para trazer umas gameplays boas para vocês, espero que minha internet ajude, que o último vídeo, eu sei que a imagem ficou ruim, eu peço desculpa, eu ainda não tenho placa de cafetura, mas vamos devagarinho que um dia, quem sabe, eu compro uma placa, isso tudo dito, peço também, se for possível, se inscreva no canal, curta, compartilha entre seus amigos aí, eu vou agradecer, muito. Então, deixe de baboseira, e vamos seguir a campanha aqui, falou, vamos lá. Essa tela de carregamento que é grande, só porque eu falei, fui rápido. Levou anos. Nossa inabilidade de proteger Manéa era previsível. É, será fácil recuperar, mas... A perda de vice-electra, essa é uma falha que não deve passar impune, certo? RICO RODRÍGUEZ VOTO Nascido do mesmo fogo que ergueu o meu reino. Em breve, o mundo saberá da extensão do meu poder. Ele oferece uma oportunidade para demonstração. Talvez uma motivação. A cidade de Costa del Porto. GAMING! E quando ele vier proteger essa insignificância, matem seu amigo. Cada ação deve e vai ter uma reação terrível. Então, as brasas da revolução virarão cinzas, como sempre aconteceu na história. Usa os tanques. Hummm Que psicopata mesmo. Tudo o que ele descobriu. Parecendo o Hitler aí. Posta, deu porra! Eita! Que miserável! Você, você fez isso, atirando suas armas e brincando de guerra, e eles queimaram as nossas casas. Não dê atenção, a gente tem que fazer isso. Eu não tenho escolha, mas não esquecerei. Os tanques são meus, vá para a cidade, Marinho. Vamos servir eles em uma bandeja. Vai ter guerra, essa missão vai ser difícil. Corra seu túmulo de metal. Não, 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 não. Vamos. Vamos. Consegui, apesar de todos os pesares. Precisamos da sua ajuda. Consegui, apesar de todos os pesares. Uma granadinha, uma granadinha, que delícia. Olha aí, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, burro. Caraca, não quer abrir. Vamos lá. 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 Eu não sei o que aconteceu o vinho o vinho o o Se mexe Caramba, arrastou a peça O que é isso, velho? Como é isso, José? Caramba, mano Vai não, velho Não vai, eu sou muito bom Não vai, velho 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 Caramba, velho Ei, oi... Arrasta tudo, não quebra, velho. Vai aí. Ah, maluco. Eu vou dar negociação, velho, com a minha cara. Eu vou dar negociação. Eu vou dar negociação, velho. 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 E aí E aí E aí Aleluia Glória a Deus Ainda me atropela Desculpa aí galera Eu disse que eu era novo Só tire o Mario daqui Eu darei cobertura O Alves tá fugindo, atacar Droga Reforços Dirite, vai 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 Próximo Rico Use aquele helicóptero Pra manter esses desgraçados longe da gente Prepare-se Onde você tá? Onde você tá? Tchau 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 Tem uma base militar ali Eles virão atrás de nós Precisamos atrasar os empolgos Tchau Aquela base vai mandar tanques atrás de nós Vamos Rico Precisamos de você Aquela base vai mandar tanques atrás de nós Não fizermos algo Rico Traz logo a ponte É só coisa ruim Pilotar e atirar Aquele caminhão Rico O caminhão Sai Falhou É horrível velho Pilotar e atirar Como eu vou fazer isso ao mesmo tempo? Como eu vou fazer isso ao mesmo tempo? Aí papai Não tem nem pro play certo Pelo amor de Deus né Eita demora esse login Suba no veículo Pananá Suba no veículo Estamos quase lá Anda anda eles estão vindo O jogo roubou pra mim hein galera O jogo roubou pra mim hein galera O jogo roubou pra mim hein galera Eu vou morrer 乐ischer Você começa quiser Eu disse o que? Morri! Os NPCs são idiotas, não ajuda o cara Lembrando, esse jogo não deixa você cuidar de dificuldade, tá? Cada vez mais vai piorando No início era fácil, agora tá assim Só, 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 só Estamos quase lá Anda, anda, eles estão vindo Ah, cara, o Diravelo não deve mesmo gostar de nós, meu amigo Todas essas pessoas encostam até a torto Temos que fazer o Diravelo pagar por isso, Rico Aí vem eles de novo Estamos quase lá, mantenha eles longe Nós cuidamos das armas, você curta da estrada Els me ajudá-lo Machar Bofo Eram Vete Os Ou Mallor Harper Cação Licht Podia Todos Qu Care Opa, que palestra aí, velho? Oxê! Que loucura é essa? Nossa, cortou pra cutscene, hein? É dorejo, valeu. Nossa, concluída. Nossa. Ai, deve ter uma conquista. Que lindo, hein? Lindo isso. Bem, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram que delícia aí. Eu nubei pra caramba. Morri pra caçamba. Mas o jogo foi bonzinho comigo. Me deixou concluir. Então, desde já, se você gostou do vídeo, curta. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades quando eu soltar. Se inscreva no canal do Mixer, Donatello, underline nordestino. E lá no YouTube é Donatello Nordestino. Somente. Curta, compartilha entre seus amigos, que eu vou agradecer muito. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou? Tchau. Tchau.